hoje eu tenho uma coisa pra te dizer agradeça a deus pelo fato de você existir sabe deus é tão maravilhoso se você tem essa oportunidade tá com saúde independentemente da vida que leva a vida que tem porque não esqueça que sempre tem alguém pior que nós então se um ano tem 365 dias uma hora são 60 minutos você já imaginou de cada hora você tirar um minuto pra deus não precisa muita coisa um minuto ou seja se um dia tem 24 horas tire 24 minutos pra falar com deus ok beijo no coração e que deus abençoe